Música Veja agora a mensagem do empresário Cleito Gonçalves do Carne de Sol 1008 Bar e Restaurante. Empresa que há quase 10 anos no mercado se tornou na capital uma referência na gastronomia. Confira! Mais um ano chegando ao fim e foi um ano de superação. Em nome do Carne de Sol 1008 estamos aqui para poder agradecer a todos os nossos clientes que têm nos prestigiado e feito a casa um sucesso. Um ano de muitas dificuldades, com muitos problemas, mas a gente trabalhando e sempre na expectativa de uma melhoria, de trazer uma melhor qualidade para o nosso cliente, um melhor atendimento. E quero agradecer a todos, desejar um feliz Natal, um próspero ano novo. E que ano que vem continue nos prestigiar, trazer para nós esse sucesso, que é por causa dos nossos clientes, que está assim, a casa cheia e estamos de braça aberta, aguardando eles. Um feliz Natal e um próspero ano novo. Música 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 Tchau.